Vai, vai. Fala, galera do Futebol R. O Davi tá aqui gravando, que é uma bosta gravando. A gente vai fazer driblinha, dois no gol, ou um no gol e dois times de dois, e bora lá. Nossa nova mascote. Tem mascote não, Davi. Nossa mascote. Vai. Rapaz, vai ser desafio de dois. Bora, bora. Vai ser um no gol e dois times de dois. Quem fizer dois gols, ganha. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. E vai começar o vídeo agora, só que ninguém ainda foi, então vou pausar. Agora vai tirar time, o Matheus e o Gabriel. Vai tirar time! Vai tirando time! Bora de novo. Vai, vai. Carrijo e Matheus, Gabriel e Matheus e um adulto no gol. Ele vai chutar a bola pra cima e vai ver. E vou pausar agora pra tocar pra ele. Agora vai começar o jogo. Começou. Matheus e Gabriel. Vai, começou o jogo. Olha a jogada. Olha a jogada do Gabriel. Gabriel partiu. Tocou pro Matheus. Dominou errado. Foi mal. Vou parar de narrar. Tá indo. Olha o gol. Olha o gol! Gol! 1x0. 1x0, Matheus e Gabriel. Vai fazer comemoração, abestado. Joga a bola pra cima. Olha a bola. Olha o cara. Foi mal aí não gravar a bola. Mas tá indo, Gabriel. Matheus caiu no chão, rolou Neymar Júnior. Gabriel partiu na frente sozinho. Levou a canetinha do Carrijo. Caneta do Carrijo. Vixe. Vixe, Maria é treta. Olha ele. Olha ele. Eita! Eita! Olha o Matheus. Tem que fazer o gol. Tá perdendo, Matheus. Olha lá. Eita! Dribou um. Vai partindo, vai partindo. Se tocar é gol. Não tocou, perdão. Gol! E o vídeo vai acabar, infelizmente. Vem falar aqui alguma coisa. Vem falar aqui alguma coisa. Por favor, cara. Não. Vai ficar muito curto. O Niguinho vai querer assistir. Pronto, pessoal. Já foi. De quarto. Não, de quatro. Não. Já foi o vídeo. Agora, pronto. Foi defesa e tal. Não teve muita defesa e tal. Mas acabou o time do Gabriel. Matheus Oliveira ganhou de dois a zero. Que era quem fizesse dois primeiro. E agora acabou o vídeo. E tchau. Vou mostrar acabando. Uns velhos jogando. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud